A querida atriz Fernanda Paes Leme contou que foi uma grande surpresa e que não esperava o pedido de casamento. Ela está nas nuvens com o pedido feito por Vitor Sampaio, e contou a novidade para os fãs nas redes. Eu nunca pensei que fosse virar noiva, porque eu nunca pensei que quisesse ser noiva. Agora não penso em uma forma diferente de ser contigo, te amo, disse ela se declarando para o noivo. Fernanda também disse que o nervosismo foi tanto que nem ela, nem o noivo, lembram direito os detalhes do pedido. Desejamos um lindo futuro aos pombinhos.